Pastor Adriano e Adriana mostrando o céu de Bento Gonçalves às 13 horas do dia 7 de janeiro de 2022. Uma maravilha. Queremos deixar aqui o nosso abraço para toda a nossa família Cacolesco, Campos, Coelho, Luz, Elia, Sampaio, Pereira e Oliveira e o nosso povo bacapamado, baiano, capixaba, paulista, matubrocecha e o povo do Brasil e do mundo, nossos queridos irmãos de Cristo e nossos familiares todos. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Canal Dri Dri Brasil, baiano de Jiquiel, uma paulista de Guilherme com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.